Olá, bom dia. Tudo bem, crianças? Turminha da SES. Aqui a tia Josi. A tia está com muita saudade de vocês. E hoje eu vim aqui trazer uma história, compartilhar uma história com vocês que se encontra na Bíblia. Quando a tia Noi falou sobre Abraão e falou das promessas que o Senhor tinha feito a Abraão. E essa promessa se inicia com Isaac, porque o Senhor disse para Abraão que ele teria uma descendência de muitos filhos, que ele olhasse para o céu e se ele pudesse contar quantas estrelas teriam lá. E ele não sabia, não tinha como a gente olhar para os céus e contar quantas estrelas. Mas sim, o Senhor confiou nele essa promessa e aí veio Isaac, como a tia falou. De Isaac, ele se casou, ficou rapaz, se casou, encontrou uma bela moça, Rebeca. E aí quando eles já estavam casados, Rebeca descobriu que ela não podia ser mãe. E aí o Senhor falou para Isaac e para Rebeca que eles teriam sim filhos. Filhos é sim crianças, seriam gêmeos. Pensa aí, duas crianças na barriga da mamãe Rebeca. Sim. E essas duas crianças, uma se chamaria Esaú e a outra criança ia se chamar Jacó. Rebeca, a barriga foi crescendo, a mamãe Rebeca, né, feita com aquele barrigão. E ela percebia que na barriga dela, as crianças, eles brincavam entre si e um empurrava o outro. Ela achava aquilo assim meio estranho. Foi que o Senhor, uma certa noite, apareceu a Isaac e falou que essas duas crianças teriam um reino. Eles seriam dois príncipes. E no caso, o menor, né, que depois ao nascer a gente vai descobrir na história, que seria o Jacó, severia a Esaú. Chegou o dia, certo dia, né, chegou o tempo de Rebeca ter o neném, os nenéns no caso, né. Esaú, quando saiu, Jacó segurou no pé de Esaú. Pensa aí, a disputa entre eles já começou aí. E aí eles foram crescendo. Só que Esaú era um rapaz, já nasceu uma criança linda, forte, era ruivo, parecia uma cenoura, todo peludinho. Já o Jacó era liso, mais magrinho, né, parecia uma batata, todo lisinho. Só que entre eles dois, como eu falei no início, essa disputa que existia entre eles dois, Jacó gostava de ficar mais com a mamãe Rebeca em casa, cozinhando, ajudando ela nos serviços de casa, enquanto o Esaú gostava mais de ficar caçando. E isso agradava muito o papai Isaac. E aí, naquela época, né, existia algo que é muito importante para os primogênitos. Existia a bênção, a herança. Como eu disse no início, eles iam ter dois reinos. E um reino ia servir o reino do outro. E quando ainda eles eram crianças, Esaú saiu à caça, já adolescente, essa é a verdade. E ele passou o dia todo, né, na caça e nada encontrou. Jacó, chegando próximo à sua casa, ele sente um cheiro delicioso. E quem é que está cozinhando? Jacó. E aí ele chega, né, Ai, eu estou morto de fome. Jacó, dá-me um pouco desse grisado. Eu estou muita fome. Aí Jacó chega para ele e fala, Não, eu não vou te dar, não. Só vou te dar, se você me dá o direito que você tem da herança, que é a maior parte, a bênção que papai tem para você. E aí, como ele estava muito, muita fome, desfalecido, de passar o dia todo caçando e nada encontrar, ele não pensou duas vezes. E naquele momento, ele decide trocar o seu direito, o seu grande presente, a sua herança, né, que ele receberia mais tarde por aquele prato de comida saborosa. Só que aí foi passando o tempo, eles foram crescendo, seus pais também foram ficando mais velhinhos. E aí, um certo dia, né, seu pai Isaac manda chamar Exaú. Quando Exaú se apresenta diante de seu pai, ele fala, Filho, hoje eu quero te abençoar, quero lhe dar a sua herança. Só que eu quero que você saia à casa e prepare um saboroso prato para eu comer. Depois que eu comer, eu irei te abençoar. E aí, o que é que acontece? Lembra que eu falei para vocês que Jacó sempre estava com a sua mãe e era o preferido de sua mãe, né? Já o Exaú era o preferido de seu pai, Isaac. Então, Exaú sai da presença de seu pai e sai à caça. Só que, o que é que acontece? A sua mãe, Rebeca, escutou quando o Isaac manda chamar Exaú e fala que naquele dia iria liberar a bênção sobre a vida dele. Aí, ela chama Jacó, conta todo o ocorrido e aí fala, Eu vou preparar o prato que seu pai mais gosta e você vai se apresentar a ele e vai receber a bênção no lugar de Exaú, porque por direito é sua. Enquanto vocês ainda eram adolescentes, eles trocaram essa bênção, né? E aí, aconteceu que Jacó, ele chegou para sua mãe e fala, Mas, mamãe, o Exaú, ele é mais peludo, ele é mais forte, ele tem uma voz até mais grossa do que a minha. E aí, ela fala, Não tem pobrema, não, meu filho. Nós vamos dar um jeito. E aí, a mamãe Rebeca preparou todo aquele ensalpado e aí fez o quê? Pegou uma roupa de príncipe muito formosa que Exaú tinha, vestiu essa roupa em Jacó, colocou o prato em suas mãos e mandou que ele fosse até seu pai. E ali, o pai, quando ele chegou, achou a sua voz estranha e disse assim, Chega mais perto, Exaú. Ele se apresentou como Exaú, mas ele, na verdade, era o Jacó. Ele ali usou o quê? Ele não foi verdadeiro, ele mentiu. Achando que era dele por direito, por ele serem trocados. Sim. E o que aconteceu? Ele conseguiu enganar o seu pai, recebeu a benção no lugar de Exaú e aí ele saiu, todo feliz, satisfeito. Logo após, chega Exaú, ao seu pai, ao encontro de seu pai e descobre tudo o que aconteceu. E aí ele ficou raivoso, pediu, suplicou ao seu pai e que seu pai liberasse a benção também sobre a vida dele. Só que o pai disse, toda a benção que eu tinha, eu já liberei sobre a vida de Jacó. E aí saiu de casa, saiu da tenda, naquela época era a tenda, ele saiu raivoso à procura de seu irmão, Jacó. E seu irmão, então, fez o quê? Fugiu da presença dele. E aí foi para a casa de seu tio Labão. E aí ficou lá escondido por um certo tempo. Só que, anos mais tarde, ele estava arrependido de tudo o que ele fez. E aí, anos depois de tudo o que passou, ele foi à procura de seu irmão. Só que, ao caminho, ele encontra com o anjo do Senhor. Como no coração dele já havia o arrependimento de tudo o que ele fez, ele suplicou ao anjo que o anjo lhe perdoasse. E aí foi ao encontro. O anjo desceu, trouxe sobre ele o perdão. E ele foi ao encontro de seu irmão. Eles se encontraram ao caminho. E aí eles se perdoaram, se beijaram. E foram felizes para sempre. Então, assim, nessa história que a gente pode ver, foi uma troca que não foi muito legal. Muitas das vezes a gente quer trocar, fazer coisas que não agradam o coração do Senhor. Amém? Crianças, vamos orar nesse momento. Eu quero orar juntamente com vocês. Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao Papai do Céu por esse dia. Papai do Céu, muito obrigada porque eu deitei, dormi e acordei. Obrigada por esse milagre, Papai do Céu. Porque eu tenho as minhas mãozinhas, eu posso respirar, eu posso andar. muito obrigada, Papai do Céu. Que o Senhor continue comigo nesse dia de hoje, que o Senhor me faça obedecer a papai e a mamãe, e que todo o tempo da minha vida o Senhor esteja comigo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.